Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Na noite da terça-feira, 16 de maio, quatro bandidos fortemente armados fizeram um arrastão em Serro Grande do Sul. Na ação, os bandidos utilizaram um veículo cadete de cor vermelha, que tinha sido roubado no dia 5 de maio. Os criminosos invadiram uma casa e renderam a família. Em seguida, invadiram outra casa próxima. Das residências, foram roubadas várias TVs, um notebook, telefones celulares, um cofre com documentos, uma espingarda calibre 12, uma pistola, talões de cheque e também um veículo Gran Siena de cor branca, de placas IWA-8990. Durante a fuga, os bandidos utilizaram os dois carros. Os bandidos renderam o motorista de um caminhão e o obrigaram a carregar o cofre roubado que estava sendo transportado no veículo cadete. Na estrada da Boa Vista, em Sentinel do Sul, renderam mais uma família que transitava em um veículo Fiat Palio. Eles obrigaram que os ocupantes descessem do veículo e no ato foi disparado um tiro pelo assaltante, não ferindo nenhum dos ocupantes. Durante a fuga, o veículo Palio foi abandonado com alguns dos objetos roubados, como uma guitarra, uma TV e munições calibre 12, na RS-717 em Tapes. Logo após, o veículo cadete também foi abandonado na localidade de Linha Carvalho, em Serro Grande do Sul. Até o momento, nenhum dos criminosos foi localizado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho